E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. O Espírito Santo nos reúne, nutre nossa fé e nos torna fiéis e perseverantes na mesma missão de Jesus, que é sustentar e restaurar a vida. E o Evangelho deste sábado, dia 7 de maio de 2022, é o Evangelho de João, o capítulo 6, versículos do 60 ao 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram, Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou, Isso vos escandaliza? Quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida? A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou, É por isso que vos disse, Ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Ele. Então Jesus disse aos doze, Vós também queres ir embora? Simão Pedro respondeu a quem iremos, Senhor. Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da Salvação, glória a vós, Senhor. Amém. 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 O Evangelho de hoje é a finalização dos evangelhos que foram refletidos durante toda essa semana. Ele nos traz dois ensinamentos que precisamos guardar por toda a vida. E o primeiro deles está no versículo 63 que diz E Jesus disse isso porque no meio deles havia alguns discípulos que não criam nele nem em suas palavras e o que havia de atrair também. Então ele prosseguiu relembrando que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. E depois de dizer essas palavras, muitos dos seus discípulos se retiraram ficando apenas os doze discípulos e então Jesus perguntou Vós também quereis ir embora? Pedro respondeu, Senhor a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E permaneceram por Jesus, porém no meio deles havia ainda um traidor e Jesus sabia disso. Então o segundo ensinamento de hoje consiste exatamente em crer que só Jesus tem palavras de vida eterna e dessa forma, unido ao primeiro ensinamento, podemos ter a certeza de que ao acolher a palavra de Deus, estaremos vivificando o nosso espírito para a eternidade. E é assim, meu querido, é assim, minha querida, que este evangelho de hoje vai nos conduzindo, vem nos trazer também um grande questionamento. Vós também quereis ir embora? A pergunta feita por Jesus aos seus discípulos também hoje vem forte a todos nós? Questiona-nos à medida em que vivemos tempos difíceis de não entendimento, de não adesão ao projeto de Jesus, de construção do reino. Por isso somos também interpelados pelo questionamento de Jesus. Muitos foram embora e vós ireis ir embora também? Pergunta-nos Jesus. Dois caminhos são propostos por Ele. A primeira é a do seguimento dos que saíram, dos que abandonaram o projeto de Deus por não entendimento deste. E a segunda, ah, que grande alegria é o seguimento de Jesus, de seus passos, colocar-se na esteira de Jesus, em seu seguimento. Sabemos que isso, sim, é muitas vezes passar por momentos de não entendimento, de não compreensão. E sabemos que é muito difícil, como, por exemplo, como entender uma atitude de desapego dos próprios bens em uma sociedade que prega demasiadamente o consumo. É preciso o olhar da fé, é preciso compreender a partir de Deus e a sua palavra. Como Pedro, iremos responder a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. E a resposta de Pedro pode nos ajudar a responder esta pergunta, a quem iremos, Senhor? Portanto, hoje, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Assim, meu querido e minha querida, com certeza, os seguidores de Jesus, aqueles que o deixaram, foram seguir outros, talvez menos exigentes e mais claros, sobre o seu entendimento, é claro. Pedro respondeu, Tu tens palavras de vida eterna e nos remete a seguir a perspectiva. A sociedade do consumo, numa busca de ser ela mesmo, uma resposta às exigências, às necessidades do mundo, ela constitui uma pretensão messiânica? Sim, uma pretensão de ser ela mesma a nos apresentar muitas possibilidades de suprir em nós muitos desejos que trazemos. Contudo, jamais nos dará a vida eterna. Suas palavras são finitas, são vãs? Não nos guia a muito longe? Antes fica no imediatismo deste mundo? Então é preciso alguém que nos traga a palavra eterna? E esse alguém é Jesus Cristo? O verbo de Deus que habitou entre nós? É preciso uma resposta clara, objetiva, como Pedro dizemos, reafirmando em nós o que se deu no dia do nosso batismo? A quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, com todas as lições deste lindo e importantíssimo evangelho de hoje, e fique bem claro para todos nós, só Jesus tem as palavras de vida eterna, mais ninguém. É que é muito importante recordar que a ideia que teriam de comer a carne e beber o sangue de Jesus escandalizava muito os discípulos, justamente porque eles procuravam entender com a mente aquilo que só o Espírito poderia trazer. Por isso Jesus diz firmemente, diante dos questionamentos sobre as palavras duras de comer o seu corpo, o seu sangue. Sabemos que também muitas vezes nós escandalizamos com os mistérios de Deus porque a nossa fé muitas vezes é pequena. Não compreendemos que as palavras de Jesus são o Espírito e verdade. Entendemos com a razão e dentro da lógica humana seria impossível acontecer o que Jesus tinha afirmado. Porém, o Espírito é que dá vida. As palavras de Jesus são o Espírito e vida. O Espírito é dado em abundância a quem reconhece que só Jesus tem as palavras de vida eterna. E desse modo, Jesus nos ensina a não racionalizar as coisas sobrenaturais. E diante da evasão de alguns, Jesus deu um ultimato aos seus discípulos, aos seus seguidores. Vós também querê-los ir embora? Alguns discípulos se afastaram de Jesus. Ficaram aqueles que creram, aqueles que reconheceram que Ele era o Santo de Deus. Por isso que hoje, também muitos são os que se afastam, os que não querem entender, os que duvidam, até zombam de Cristo. Não alcançaram ainda os mistérios divinos e não se renderam ao que o Espírito revela. Portanto, que possamos cada vez mais, diante das palavras de vida eterna, nos submeter ao reino do amor de Deus. Amém? Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça, o seu like, o joinha no vídeo de hoje é muito importante. Coloque também logo abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Sempre estaremos orando por você, por sua família, sempre com muito respeito e carinho. Passe um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia!